Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela sala O cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Caiu a madrugada e viu que tava errada Tá desesperada, louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar 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 Oh, paixão! Céu, sou um vaqueiro É um vaqueiro abençoado por Deus Em nome de aceitações Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela sala O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caiu a madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar 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 Feriado de Vagueiro Começa na sexta-feira E bala no sábado No domingo, na segunda-feira Chega mais ou menos assim Pá, pá, pá Na puteira da fazenda Toque, toque no galope do cavalo Oh, oh, oh Eu tô chegando, é bebê Eu tô, eu tô Conversando com o cara Puxa, Lini Isso é o Sol Vaqueiro Feriado de Vaqueiro Na IGM Estúdio Meu São José do Belmonte Vem descendo, vem trabalhando Eu sou o Vaqueiro A fazenda eu sou o Vaqueiro Na cidade eu sou o Playboy Tenho um cavalo veloz Que corre igual o vento Só pensamento pode me acompanhar No feriado de Vaqueiro Eu vou encher e derramar Só pensamento pode me acompanhar No feriado de Vaqueiro Eu vou encher e derramar Todas minhas curtição é com a pilha do fazendeiro Montada no meu cavalo Muito fácil, antebigeiro Pá, pá, pá Na ponteira da fazenda Toque, toque no galope do cavalo Oh, oh, oh Eu tô chegando, é bebê Eu tô, que tô Conversando com o gado Pá, pá, pá Na ponteira da fazenda Toque, toque no galope do cavalo Oh, oh, oh Eu tô chegando, é bebê Eu tô, que tô Conversando com o gado Na fazenda eu sou vaqueiro Na cidade eu sou playboy Tenho cavalo veloz Que corre igual o vento Só pensamento pode me acompanhar No feriado de Vaqueiro Eu vou encher e derramar Só pensamento pode me acompanhar No feriado de Vaqueiro Eu vou encher e derramar Todas minhas condição É com a filha do fazendeiro Montada no meu cavalo Muito posse, antebigeiro Pá, pá, pá Na ponteira da fazenda Toque, toque no galope do cavalo Oh, oh, oh Eu tô chegando, é bebê Eu tô, que tô Conversando com o gado Pá, pá, pá Na ponteira da fazenda Toque, toque no galope do cavalo Oh, oh, oh Eu tô chegando, é bebê Eu tô, que tô Conversando com o gado O nome dele é Isaia Moraes Oh, Raqueiro Raimundo Forró Parabéns Parabéns Da Línea Jardim O nome dele é Nenê dos teclados Jorna, safona Esse é o som vaqueiro Apaixonando os orações da vaqueirama Alô, meu parceiro Tony Baldock Oh, vaqueiro vem apaixonar Joga pra cima, joga pra cima E ainda lembro com saudade Daqueles teus beijos E você me abraçava com tantos desejos Daquela cama grande, nós sem cobertor A gente suadinho ali fazendo amor Daquela cama grande, nós sem cobertor A gente suadinho ali fazendo amor Assim saudade matasse, eu já teria morri Eu tô acabado sem você comigo Me mande aquela música que você gosta Do Eduardo Costa que eu ouvi contigo Me mande aquela música que você gosta Do Eduardo Costa que eu ouvi contigo Me liga, dá só um toque pra mim Mostra que senti saudade Que ainda amando, que ainda sou seu vaqueirinha Me liga, dá só um toque pra mim Mostra que senti saudade Que ainda sou seu vaqueirinha Oh, o peito vem apaixonar Essa vai tocar no seu coração Essa é o vaqueirinha Alô minha Petronina, avisa que o vaqueirinha tá chegando E eu estou num bar, eu tô bebendo Tô com saudades dela, se ela não ligar Eu vou me embriagar Mas é por causa dela Eu estou num bar, eu tô bebendo Tô com saudades dela, se ela não ligar Eu vou me embriagar Mas é por causa dela Me liga, dá só um toque pra mim Mostra que senti saudade Que ainda ama o seu neguinho Me liga, dá só um toque pra mim Mostra que senti saudade Que ainda sou seu vaqueirinha Me liga, dá só um toque pra mim Mostra que senti saudade Que ainda ama o seu neguinho Me liga, dá só um toque pra mim Mostra que senti saudade Que ainda sou seu vaqueirinha Oh, faixão Se é o som vaqueiro É o vaqueiro abençoado por Deus Forrida de cá Puxa, menino Oh, faixão Mais uma vez Eu levei um pé na bunda A gente brigou no domingo E separou na segunda Ela se foi Ela se foi Quando eu tava dormindo De madrugada E nem vi ela saindo Quando acordei Fiquei desesperado Quando abri os olhos Não vi ela do lado Então percebi Que ela tinha me abandonado Ela levou meu violão Meu cavalo E me deixou aqui chorando Só me restou O meu cachorro Na porta de casa Toda noite Toda noite Quando acordei Fiquei desesperado Quando abri os olhos Não vi ela do lado Então percebi Que ela tinha me abandonado Ela levou meu violão Meu cavalo E me deixou aqui chorando Só me restou O meu cachorro Na porta de casa Toda noite Ela levou meu violão Meu cavalo E me deixou aqui chorando Só me restou O meu cachorro Na porta de casa Toda noite Tuiva Joga pras cabeças É mais um sucesso O nome dele é Adriano Reis Ô paixão É um raqueiro abençoado por Deus Eu sou um raqueiro Em nome de AC Produções Poxa meu Belmão Toca Música 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 Obrigado.